Entrevista coletiva do técnico Jair Ventura, antes de mais uma partida pelo Campeonato Gaúcho, confronto diante do Novo Hamburgo nesta quinta-feira, no estádio Alfredo Jacone. Jair, a primeira pergunta é de Angélica Varaschini, da TV Papo by Xplay. Jair, o Juventude vem jogando bem, criou as principais oportunidades nos dois jogos, inclusive com muita posse de bola. Na coletiva pós-jogo, contra o São Luís, você falou em buscar algo a mais. O que deu para trabalhar neste curto espaço de tempo de treinamento para que esse algo a mais aconteça já no jogo contra o Novo Hamburgo? A gente sabe que o tempo de recuperação é muito pouco para todas as equipes, não só para uma equipe do Juventude. Eu acho que é a gente ser efetivo. Quando você é melhor que seu adversário, você cria as melhores chances, você tem o controle do jogo e não vence, a gente está com boa performance, mas não está com os resultados. Então que a gente seja mais efetivo, aproveite essas inúmeras chances que nós tivemos nos dois jogos e possamos fazer os nossos gols e automaticamente sair com a nossa vitória. Pergunta de Matheus Maciel, da Rádio Caxias. Com três dias de treinamento, foi possível trabalhar mudanças na equipe? Ou você pensa em repetir a escalação para dar sequência ao time que vem jogando? Olha, a gente sempre faz uma avaliação a cada jogo e tudo é possível. Possível a gente manter a equipe, possível a gente criar alguma alternativa, mas é como eu sempre falo, falei já algumas vezes, a gente só não fala se a gente vai manter a equipe, se a gente vai mudar por conta dos nossos adversários. Pergunta de Eduardo Costa, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. Após duas derrotas, como o Juventude deve encarar esse jogo contra o Novo Hamburgo? Olha, eu encaro todos os jogos com a mesma seriedade. Desde que eu me entendo por gente, tudo que eu faço é com toda a seriedade, toda a responsabilidade, buscando sempre o melhor. Não só para mim, mas para aquela instituição onde eu trabalho. E vai ser assim, como foi nos outros dois jogos, vai ser assim da mesma maneira, com a mesma seriedade, com a mesma vontade de vencer. Esperamos que tenhamos o mesmo desempenho, mas que com uma situação diferente, de ser mais frios e conseguimos fazer os nossos cursos. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. Você já pode contar com o César? Ele assume a titularidade no gol ou o William recebe mais uma oportunidade? Aí a gente está falando da escalação. Como eu falo, a gente não vai passar a escalação para o nosso adversário, não. Pergunta de Angélica Varaschini, TV Papo by X Play. Sobre a equipe, ainda no pensamento de dar rodagem aos jogadores e analisando o jogo contra o São Luís. A ideia é trocar algumas peças para o jogo contra o Noia, levando em consideração também o fato de atletas estarem voltando de lesão? Tudo é possível. Tudo é possível. Fizemos uma avaliação do último jogo, uma avaliação física dos atletas e aqueles que, no nosso entendimento, estiverem na sua melhor forma, vão iniciar a partida. Matheus Maciel, da Rádio Caxias, qual a condição física do Paulo Miranda? E é por isso que ele ainda não é titular? Olha, a condição física de todos os atletas, a gente sabe que cada um vem de uma situação diferente, alguns jogadores vindo do exterior, outros jogadores já estavam em pré-temporada, alguns jogadores se lesionaram. A gente não tem como vir aqui falar de situação de cada jogador, mas envolve tudo isso, de todos os atletas, não só a questão física, como também o que a gente entende ser o melhor nesse momento. Então, se nós acharmos que é o melhor momento para cada um desses atletas iniciarem, pode ter certeza que a gente vai iniciar com quem, no nosso humilde entendimento, esteja no melhor momento. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. O que foi possível corrigir em dois treinos desde o jogo anterior? A outra pergunta eram três, já está dois, porque, na verdade, é isso. A gente praticamente não tem um treino, a gente faz um treino em sala, onde a gente mostra o nosso vídeo, a gente faz alguns ajustes, coisas boas para a gente estar tendo essa manutenção. E é isso que a gente fez. E agora, vamos lá, fazer esses pequenos ajustes, porque quando você fala de resultado, parece que está tudo errado, porque foram duas derrotas. Mas como vocês bem mesmo falaram, que eu acho muito bacana isso, porque é difícil, quando você perde, parece que tem a terra arrasada, mas eu fico feliz que vocês tenham a visão, assim como nós, que fizemos bons jogos, mas não foi suficiente para vencer. Então, que a gente possa continuar com um bom desempenho, mas que agora a gente possa agregar, conectar com o resultado, que é o que todos nós queremos. Para finalizar, pergunta de Eduardo Costa, Jornal Pioneer e Rádio Gaúcha Serra. Como é para o grupo de jogadores, já na terceira rodada do estadual, ter a cobrança por vitória depois de duas derrotas? Olha, a cobrança já foi desde a primeira rodada. A cobrança, para quem é profissional, vai ser sempre em todos os jogos, e é mais que natural a gente conviver com isso.